Encerrando hoje a primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Icaçô e o nosso convidado é o presidente Walter Júnior. Presidente, qual que é o balanço que o senhor faz nessa primeira semana o senhor presidindo mais uma vez o poder legislativo aqui de Icaçô? Começou com o pé direito, vários projetos, né? Foi votado três projetos, projetos de lei, um projeto de emenda à lei orgânica e também um projeto de resolução. E também onde eu apresentei um requerimento pedindo ao executivo curso gratuito para os nossos empresários, nossos comerciantes aqui do nosso município para que seja feito esse curso para os nossos empresários na área de licitação. A gente sabe que tem que seguir a lei, a gente sabe que muitas vezes por falta de conhecimento às vezes nossos comerciantes, nossos empresários ficam fora e às vezes vem pessoas com até preço mais alterado que é aqui do nosso município e levando também a nossa arrecadação, o nosso dinheiro do nosso município pode ser gasto aqui dentro do nosso município, no nosso comércio, para outros municípios. O meu pedido é que seja gratuito. A Câmara Municipal desde já se deixa aqui à disposição com a parceria também com o executivo para estar colocando esse curso gratuitamente para os nossos empresários, nossos comerciantes do nosso município. Presidente, o senhor mais uma vez está presidido do Poder Legislativo e fez boas gestões anteriormente. Qual que é o desafio desse novo mandato? Em 2019 eu tive o prazer de estar presidente e agora, em 2022, novamente, uma votação unânime. Então agradeço a todos os colegas vereadores por essa votação expressiva. A gente também já está preparando aí, o projeto já está em andamento para o concurso público, dando oportunidade de trabalho aos nossos caçuenses. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto